Música Sem dança hoje que é segunda-feira, por favor Como assim? Peraí só um pouquinho, eu nem dei boa tarde ainda Boa tarde, Samuel Sem dança hoje que é segunda-feira, por favor Olha, Samuel, lamento, mas não é isso que o povo quer E aí, como é? A voz do povo é a voz de Deus Então assim, não posso prometer que não vai ter dança Boa tarde Aliás, já vou dizer que vai ter Boa tarde, só se foi pra ti Ai, Samuel, não seja rabugento, vem cá, hein Me conta, o que que tu almoçou hoje no café da manhã? Ah, hoje eu comi um pedacinho de carne de porco Tinha sobrado lá em casa, com feijão mexido Ah, tu foi no... E dois ovinhos Tu foi no cardápio de domingo do que teve o sorobô, o famoso sorobô? Sempre assim, tem uma... Sobra de domingo, eu faço, mexo mais um feijão lá, coloco na frigideira com farinha de mandioca e ó E isso é que horas? Cinco da manhã? Não, bem mais tarde, umas sete horas Ah, tá, entendi Não, então tá tranquilo, então tá cedo Mas é bom, porque daí até por umas dez e meia, onze horas, fico sem comer nada, não sinto mais fome Olha, Samuel, como é que é? Até que horas tu fica sem fome? Umas dez e meia, por aí Tá, e daí depois tu come o quê? Aí eu como mais um lanchinho ou dois que eu trago aí Uma salada de frutas É, eu como feijoada de manhã e depois logo em seguida já tá com fome de novo Eu como feijoada de manhã e aí pelas onze e pouco eu tomo café da manhã, porque eu como um sanduíche É, é que tu almoça às sete, né? Tu inverte, né, Samuel? É Sabe que ontem eu fiz um sorobô também, ó, tribom Fica bom, né? Era um... Ah, eu não boto nada de comida fora, nada, 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 nada lá em casa mesmo Eu também coloco o mínimo possível Eu vou reaproveitando assim e vou comendo até não aguentar Às vezes a gente se distrai e fica aquele potinho na geladeira, né? Mas normalmente eu reaproveito também, ontem... Tô bom Eu como até o que eu estou estragado em casa Sabe o que o veninoso tá me dizendo aqui, Samuel? Que tu come até o que tá estragado, tem estômago de abestruz O veninoso é falador Por isso que ele recebeu esse apelido, veninoso É, por isso Por essas e outras Vamos fazer fofoca dos outros, então? Em vez de fazer fofoca de ti Boa tarde, Lili Querida amiga Nossa, que satisfação ter ela aqui comigo Pra gente fofoquear a partir de agora Começamos falando sobre uma revelação bombástica Vamos lá Pessoal lembra, quando o irmão do Zezé de Camargo e do Luciano foi sequestrado Wellington Camargo foi levado por sequestradores Ficou num cativeiro quase 100 dias Mais de 3 meses Os bandidos cortaram um pedaço da orelha dele Mas o alvo do sequestrador era outra pessoa da família Que é, Liliane? Exatamente, Samuel Olha que revelação bombástica mesmo Era uma pessoa famosa, já, claro Mas, em cima da hora, os sequestradores mudaram o alvo, tá? O alvo dos criminosos era uma outra pessoa da família Camargo Mas uma frase que o Zezé de Camargo falou em um programa de TV Mudou tudo Os criminosos planejavam sequestrar a Vanessa Camargo A cantora contou que ela era o primeiro alvo dos sequestradores Os bandidos já conheciam a rotina dela Tinham fotos, sabiam os horários dela Mas, como ela também tinha muitos compromissos e sem horários fixos Era mais difícil acompanhar a sua rotina Até que os bandidos viram o Zezé falar no programa do Gugu Que o Wellington Camargo era como um filho pra ele Pronto, bastou Na época do sequestro, o Zezé tirou a família do Brasil, inclusive Em uma semana, a Zezé teve que se mudar com os filhos para os Estados Unidos Até a Zezé falou que foi um choque pra família Ter que deixar tudo pra trás De uma hora pra outra Pra viver num país diferente Por falta de segurança, sabe? Um horror, né? O Wellington Camargo, que é paraplégico Ficou 94 dias no cativeiro Ele teve um pedaço da sua orelha cortada Felizmente, depois, terminou bem a situação Mas imagina que desespero, né? Durante todo esse período É, muito triste Que história revoltante, inclusive Que fizeram com o irmão dele, né? Paraplégico, sofrendo bastante E nas mãos de bandidos covardes Uma tristeza mesmo aquilo que aconteceu Que revelação essa ainda, Vanessa Que revelação É verdade, Samuelsa Ou essa menina Uma das duplas mais famosas do Brasil Está com medo de uma fã É Diz que essa fã anda seguindo os cantores, né? Conta pra gente aí, Lili Pois é, Samuelsa Vai aonde quer que eles estejam Essa foi a instalar E o que era pra ser uma curtição Se transformou em medo O César Menotti e o Fabiano Contaram que carinho Tanto pessoalmente na rua Quando a gente tá fazendo as matérias Põe pelas redes sociais também Aliás, eu tenho uma porção de abraços Aqui pra mandar Barbaridade Vou mandar um também aqui então Vai, pega o teu Não pega o meu Vai Fui conhecer o projeto Minha Infância Melhor Na sexta-feira Levei umas doações Aqueles brinquedos Que as crianças em casa Não brincam mais, né? Entrego pra doar Pra outras pessoas brincarem também Outras crianças E fui lá conhecer O Minha Infância Melhor Muito legal Tava lá a Patrícia A Patrícia Vieira também O Silvio, o Joel A Norma, a Sabrina A Alice A Linê O Alexandre, a Marlene e a Ana Parece uma escalação do tipo de futebol Que eles jogam num timaço lá também Então um abraço pra todos eles Muito obrigado por me receberem lá Mostrar como funciona a instituição A Alessia A sogra do Marlon Ô Marlon Gente fina A Alessia nos assiste todos os dias A Fernanda Regiane também O que mais? A Mariana e o Rodrigo Ah, da Festa Alegre A Mariana e o Rodrigo Queridos também Muito legais eles são A Regiane é De uma empresa que vende Produz pro cabelo O tal Onde eu conheci Final de semana Muito querida ela Obrigado por todos vocês Passarem pela gente E cumprimentarem Vocês são muito queridos É isso aí Samuel Quem tá querendo Vou mandar um beijo aqui Pra Marlisa Zanatta Ela começou o assunto Dizendo pra mim assim ó Que gostaria que você Colocasse o Samuel Pra Sambatos Viu como não sou eu Vamos trocar de assunto Deixa eu falar do Murilo Benício E aí pediu pra mandar um beijo Pra ela Ela mora em Capão da Canoa Então um beijo Pra Marlisa Zanatta Querida tô brincando Beijão pra ti querida Valeu Valeu Oi essa menina Fala esse menino Me contaram que Diz que o Murilo Benício Tá de namorada nova Ele que costuma Namorar Colega De trabalho Da mesma novela E agora está namorando Uma moça Um pouco mais longe Do dia a dia dele Será que vai dar certo O Lili Olha Samuel Eu vou te dizer que até Eu fiquei surpresa com essa Viu O Murilo Benício Está namorando com a jornalista Cecília Malan Fiquei muito surpresa Ela é correspondente Em Londres Na Inglaterra E o autor tem aproveitado As folgas da gravação Da novela Pra viajar E visitar a namorada Ali na Inglaterra Pois é Logo ali né É pra quem tem Pouco dinheiro isso né Passa o tri E tal Ah Cecília é linda Certamente Mas eu confesso Que eu nunca imaginei Esse casal Ah e o Murilo Bonitius É bonito ou não é? Ah ele Ele é pegável Conhece essa expressão Pegável? O que é isso Gurinha? Como é que vai falar Uma expressão dessas Na TV brasileira? Isso é assim Samuel Quando tu acha Que a pessoa Tipo Dava assim Dava pra dar uns beijinhos Entendeu? Não é um galã Olha o venenoso Diz que tu tá falando Que o Murilo Benício é pegável Eu falei que ele é ajeitado Não É então Ele é um ajeitado E tal Que dava pra né Mudar um pouquinho Mas é o que? É o que? Ué Não é um galã Que nem o meu marido Por exemplo Meu marido é ó Mil vezes mais bonitinho Foi consertar as coisas em casa Depois dessa declaração polêmica Barriga de tanque Ah meu filho Outro nível Sabe o que é outro nível Samuel também? Outro nível é a Nacional G3 E é por isso que eu vou pedir atenção agora Dos nossos telespectadores Pra eles assistirem o que a Nacional G3 preparou pra vocês Olá meu nome é Douglas Eu tinha uma dívida desse veículo Junto com a instituição financeira E como todos sabem Tava sendo cobrado um valor muito alto Em cima do financiamento Procurei a Nacional G3 Fui super bem atendido Economizei 31 mil reais nesse carro Eu dou um recado pra você Que tem um veículo financiado Tá com as parcelas em atraso Não deixe o banco levar o seu veículo A solução tá nesse nome Nacional G3 Você será super bem recebido E com certeza eles vão trazer uma solução pra você Como trouxe pra mim também Eu indico a Nacional G3 É isso mesmo Dificuldades pra pagar o seu veículo Cartão estourado A Nacional G3 Negocia sua dívida E oferece as melhores soluções A Nacional G3 Não cobra valores à vista Tem atendimento presencial Assistência jurídica Quitação antecipada E descontos na quitação Com experiência de mais de 10 anos Está presente nas maiores cidades do Brasil E realiza 120 mil atendimentos por ano Siga a Nacional G3 Nas redes sociais Não é revisional É Nacional G3 0800-888-3211 E é isso aí, Samuel Vamos para a próxima fofoca Atenção, quero música de mistério Música de mistério pra falar sobre o que tá acontecendo agora Peraí, peraí Deixa eu pegar um objeto aqui pra ilustrar Peraí, ó Peraí, ó Eu vou fazer a bola e vou fazer ela trocar de cor ainda Sério? Tu joga aqui que eu pego de outra cor essa bola Tu é o cara então Então vai 1, 2, 3 e... Já Vai rápida, guria Vai rápida, vou fazer o nosso truque aí Barbaridade Não esperaram, Samuel, eu jogar aqui, pô, brincadeira Mas tá, vamos seguir o baile Pode contar que nada aconteceu Tem a ver com o futebol Música de mistério, por favor Sobe o som, Gaiteiro Ó, ó, ó O jogador Jô Atacante do Corinthians Desaparecido desde quinta noite Diz que foi pra uma festa depois do jogo contra o Juventude E desapareceu, ninguém sabia onde tava o atleta E tem mais Casamento dele Amanhã E aí, me conta o que aconteceu Tá esclarecido esse mistério ou não? Então, Samuel, é o seguinte Ele ia renovar os votos Inclusive, tá? Amanhã O atacante do Corinthians saiu de casa na quinta-feira Pra ir a uma festa do Douglas Costa Que também foi outro motivo de polêmica já, né? Também, né? E aí, o jogador sumiu Amanhã estava marcado um festão Pro atleta comemorar 15 anos de casamento, Samuel Só que agora Ele Recentemente, agora há pouco Ele apareceu Pra dar notícias pra sua família E o sumiço repentino Claro Não terminou bem O Jô fez uma postagem na sua rede social Reconheceu o erro Disse que foi um otário E que vai seguir a vida sozinho Ou seja O seu casamento com a influencer Cláudia Silva Com quem ele tem dois filhos Acabou Ele postou a mensagem E logo apagou Só que não é a primeira vez, né, Samuel? Que o Jô apronta Só neste ano Olha, imagina só Em março Ele foi visto às quatro horas da manhã em São Paulo Com uma fã Supostamente Ele estava entregando uma camiseta Assinada pra moça Sim Mas há quem jure que ele teve uma noitada daquelas Com a fã O caso foi abafado O jogador foi perdoado pela companheira Mas só que dessa vez, né, Samuel? Azedor Não tem como, né? Catamento azedor Porque paciência tem limite, né? E catamento também Não tem como Imagina Se só nesse ano ele já aprontou umas vezes Imagina ao longo desses 15, né? Agora já deu Já era Pois é, já era Acabou Já era Próxima página Que falhada Que falhada que ele fez É Agora agora não tem mais assunto com bola, né? Então segura aí, Marquinhos A Grazi Massafeira Furou a bola, né? Apresenta novo namorado para os amigos E já conquistou o coração da sogra Conta pra gente como é que se conquista tão fácil o coração da sogra Só precisa ser a Grazi Massafeira, né, Samuel? Então Se eu fosse a Grazi Massafeira também Tinha conquistado o coração da minha Ah, tu quer dizer que não conquistou o coração da tua, então? Ô, Samuel, eu não tive a oportunidade de conhecer a minha sogra, Samuel Porque, infelizmente, quando eu conheci o Marcel Ela já tinha falecido fazia uns anos já Mas eu tenho uma sogra postiça, viu? Então, essa é a sogra É, o nome dela é Noedi Ela é mãe postiça do meu marido Conquistou o coração dela ou não? É claro, aí o dela eu já conquistei faz muito tempo Ela que quis me apresentar pra ele, inclusive Olha, eu conquistei ela antes de conquistar ele Então tá dominada a coisa Tá tudo dominado Mas fala da Grazi, então, aí Como é que foi essa história? Como é que conquistou o coração? O namoro da Grazi Massafeira com o Alexandre Agora eu não sei se é Machafer ou Machafer Que agora fica confusa, né? É Machafer ou Machafer Pois é, é que o sobrenome dele é quase a junção dos dois juntos, né? É mesmo Pois é, agora é sério esse negócio de namoro, tá? Mais do que sogra A mãe dele, do diretor, virou uma fã da atriz, Samuel A Lejeci Machado curte e elogia todas as fotos da Grazi E a Grazi Massafera levou um novo namorado Pra tradicional festa de fim de ano Organizada pelo casal Angélica e Luciano Huck Que subiu na vida, hein? Ficou chique Subiu na vida, hein? Ficou chique, rapaz Chique do último Ganhou status agora, hein? Não, agora é outro nível Agora é sério o negócio Pra valer E agora é o momento fazenda Aqui no Balanço Geral Vai Então roda a vinheta A dança, Samuel Vai Antes de terminar a fazenda eu aprendo esse negócio Tá, não, tudo bem A gente tem até terminar a fazenda pra tu aprender o facinho E até 2050 pra tu aprender a sambar Vamos lá Hoje tem roça especial em a fazenda É isso aí, Samuel Olha, Aline, Bill, Marina e o MC Gui Dois deles vão dar adeus à fazenda hoje à noite É a última semana, hein, Samuel Os outros dois vão direto pra final de quinta-feira Agora é com vocês aí de casa Acesse o r7.com e vote em quem você quer que continue no jogo E na disputa de um milhão e meio de reais O resultado nós vamos conhecer hoje às 15h para as 11h da noite ao vivo, hein, Samuel Não dá pra perder Quem você quer que fique? Não dá pra perder, Samuel Eu vou trazer pra o MC Gui, MC Gui tem que ficar Como é que é, Samuel? O MC Gui tem que ficar Outra vez a gente fez uma aposta, né Bah, agora eu tô meio perdida Que eu vou... Vou ficar com a Aline MC Gui tem que ficar Tá bom, então tá Combinado de novo Ô, Samuel, sabe o que também não dá pra perder? Ah? O recadinho que a Sorri Fácil tem pra você Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui pra conversar com você Que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança Com dentes fixos e de aspecto natural O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples Que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso Não perca tempo A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você Ou ligue 0800-600-3130 Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos Chegou a hora de conquistar o seu Muito obrigada doutora Roberta E o telefone está na tela Não perde mais tempo Oi, essa menina Vamos Oi Vou pro intervalo, já volto Vamos juntos? Já? É Tá, então vamos então Vou aí contigo Vamos?